Olá a todos, hoje o tema da nossa entrevista é o desafio de um novo empreendimento e o entrevistado é o senhor Valmir Guarinão, master tranqueado da empresa Habibs Campo Grande. Olá, obrigada por ter aceito nosso convite, é um grande prazer. Me diz uma coisa, como que nasceu a ideia de uma franquia como o Habibs aqui em Campo Grande? O Habibs já havia uma intenção de se instalar em Campo Grande há praticamente 10 anos e a cidade já comportava uma loja da franquia nesse período. Eu vim do ramo de alimentação de outros empreendimentos e de outras franquias e aí há dois anos nós conseguimos fechar esse casamento para dar andamento no projeto de implantação em Campo Grande. E quais foram os obstáculos? O maior obstáculo é que o perfil da rede Habibs, diferente de outras franquias, ele tem que desenvolver no mercado local, numa determinada região, praticamente uma filial, tanto na área administrativa, mas principalmente uma unidade industrial. Os produtos são fabricados em cada região e aquela indústria abastece lojas num raio de 300, no máximo 400 quilômetros. Então nós, para abrirmos uma loja, tínhamos que implantar essa estrutura administrativa e implantar também essa indústria, que dispende de um investimento muito alto. Então, o que dificultava eram os valores de investimento para poder colocar a indústria e a primeira loja. E qual que é a importância da pesquisa de mercado para a abertura de um negócio? A pesquisa, ela é fundamental, né? Hoje, graças ao desenvolvimento tecnológico, hoje a gente tem muitos meios de informação, né? Para que você erre o menos possível, que você não se estabeleça onde o teu potencial cliente, por exemplo, não esteja, da onde ele vem, para onde ele vai, o que ele quer, como ele quer, o potencial do mercado. Então, a pesquisa de mercado, ela te dá esse norte e você evita uma série de fracassos, vamos dizer, que você poderia ter se você não fizesse a pesquisa de mercado. E quais foram as dificuldades que você encontrou com relação à qualificação profissional dos seus colaboradores? Olha, em Campo Grande, eu acho que nós somos privilegiados, nós temos uma das melhores qualidades de pessoas. Há dificuldade, porque com o desenvolvimento econômico, hoje a oferta de emprego é muito grande. Então, a nossa base salarial, ela, principalmente as pessoas que trabalham na parte operacional mesmo, como garçons, como auxiliar de cozinha, comins, aquelas caixas, que são funções básicas, hoje existe uma abundância muito grande de oferta. Então, você tem que buscar, no nosso caso, as pessoas sem experiência e, através do nosso sistema de treinamento, que nós tivemos 60 dias antes de abrir a loja, nós desenvolvemos um sistema de treinamento próprio que capacitou essas pessoas e a gente, então, pode abrir o negócio com as pessoas treinadas dentro da nossa estrutura. Primeiro, vocês escolheram o pessoal, depois já fizeram o treinamento? Isso, a gente não foi ao mercado, por exemplo, exigindo experiência. Nós fomos ao mercado buscar as pessoas que tinham disposição para trabalhar nesse segmento e aí a gente treinar, até uma coisa bem positiva, que você pegando uma pessoa sem experiência, você desenvolve um treinamento dentro dos padrões que a rede determina da operação da loja. Certo. Como que você define um empreendedor competitivo no mercado de trabalho? O empreendedor, ele, eu acho que é uma qualidade inata, eu acho que a pessoa nasce empreendedora, algumas pessoas conseguem desenvolver o empreendedorismo também durante a vida, mas o empreendedor, ele já, ele nasce desde pequeno, ele tem esse espírito, ele tem que ser diferente, ele tem que buscar alternativas, ele não pode pensar muito. Hoje em dia, você tem que agir muito. Então, o empreendedor é isso, a pessoa que realiza, que vê um sonho, transforma aquilo em realidade, busca, traz os objetivos. Então, eu vejo dessa maneira. Tem alguma coisa a ver com se arriscar quando você fala em lançar e fazer algo? Tem alguma coisa a ver com se arriscar? Você acha que o empreendedor deve se arriscar? É, eu acho que o empreendedor, eu nunca vi um empreendedor acomodado. Eu não conheço pessoas com qualidades empreendedoras acomodadas. Ela até poderia fazer isso, mas ela vê lá uma portinha fechada, ela já fica pensando no que fazer, ela tem um negócio, já fica pensando no segundo negócio, o que ele vai aumentar. Então, o empreendedor, eu acho que o risco é fator companheiro dele. Eu acredito nisso. O que me motiva a trabalhar na sua empresa? Bom, o Habibs, ele tem uma história muito bonita. O início, se você puder, por exemplo, ler qualquer literatura que o doutor Alberto Saraiva escreveu, tem alguns livros que ele já escreveu, quando você conhece a história do Habibs, você já se apaixona pela rede. Nós, eu, a minha paixão pela rede começou por aí, com o estudo da história e a história de sucesso e o que ela se transformou hoje em dia com mais de 300 lojas, praticamente em todos os estados do Brasil. Então, e no centro-oeste, especificamente no caso aqui de Campo Grande e Mato Grosso, que ainda também não tem ainda unidade do Habibs, existe tudo por fazer, é uma rede séria, as pessoas, é um ambiente muito saudável, é um tipo de negócio diferenciado, as pessoas que desenvolvem as características para trabalhar nesse segmento, dificilmente terão dificuldade em trabalhar em alguma outra área, porque você trabalha muito, trabalha à noite, trabalha final de semana, trabalha feriado, é uma atividade muito ágil, muito dinâmica. Então, nós temos aí hoje, por exemplo, no caso de Campo Grande, toda uma expansão, todo desenvolvimento para fazer, então, tem muitas oportunidades em vários cargos. A rede, uma das coisas também muito interessantes, existem inúmeras histórias de sucesso, de pessoas que são hoje master franqueadas e começaram como garçons, como supervisores, Então, existem várias pessoas na rede que começaram dessa maneira e hoje estão muito bem. Então, eles prestigiam, a gente procura prestigiar muito aquela pessoa interna, desenvolver ela para que ela vá se desenvolvendo e trabalhando e, consequentemente, ganhando bem e sendo feliz. Então, acho que é isso que, com certeza, é um grande motivador para quem quiser trabalhar com a gente. Com certeza. Encerrando a nossa entrevista, que mensagem que você deixa para esse aluno acadêmico que nos assiste agora? Eu diria que, principalmente, as pessoas precisam desenvolver sonhos, acreditar nesses sonhos, porque todos os sonhos são possíveis. Hoje, cuidar muito quem está começando a vida profissional, começar a cuidar da parte de crédito, ter um bom nome, zelar pelo nome, porque nós, quando começamos a nossa vida empreendedora, o pouco crédito que tinha era muito caro, a gente não tinha acesso. Hoje, a gente tem uma abundância de crédito aí no mercado com taxas extremamente viáveis e, só que, como esse crédito é barato, vamos dizer assim, o nível de análise de risco e tudo mais também é muito grande. Para você conseguir esses recursos, você precisa ter um crédito ilibado. Então, cuidar disso, acreditar nos sonhos, buscar. A gente vê hoje muitos projetos parados por falta de profissionais, não por falta de dinheiro, coisa que antigamente era muito difícil. Para você vender uma ideia era muito difícil, você tinha que ter um convencimento. Hoje, não. É o contrário. Existem projetos e tem poucos profissionais. procurar, ou até mesmo, até isso eu considero uma exigência, ser naquilo que for fazer o melhor, não é só diferente, é o melhor. O básico é para receber salário no final do mês. Então, a minha visão é isso, de a pessoa que quer ser empreendedora, é de acreditar no sonho, trabalhar muito, ser o melhor naquilo que tem que fazer, cuidar do seu nome, cuidar da sua vida, que tem o futuro garantido, com certeza, de sucesso. Em nome da OCDB Virtual, quero agradecer por ter aceito o nosso convite, passar um pouco das suas experiências para a gente. Muito obrigada. É isso, obrigado a vocês. Obrigada a você, acadêmico, e um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.